Fala galera, beleza? Rafael aqui conversando mais um vídeo E eu tô jogando esse joguinho aqui, eu não sei o nome dele Mas eu tô jogando esse jogo aqui Praticamente igual Minecraft Tudo quadrado, só que tem carro e dá pra comprar algumas coisas Eu já não sei o nome desse jogo, eu não vi Tipo aqui, eu tô usando a skin do Cadres Só faltou o C aqui É, eu também tenho lápis E o Bernardo tá com a skin do Atos Então deixa eu ver, eu vou comprar alguma coisa aqui Aqui dá pra eu comprar as coisas e revender as coisas Vou comprar umas carnes aqui pra eu vender Gente, eu tenho uma casa nova Aí daqui a pouco eu mostro minha casa Comprar aqui uma Por quanto que eu posso vender essas coisas? Eu posso, deixa eu ver Por que eu comprei a porta? Porque eu não precisava da porta É porque você é burro, Bernardo É isso Você é burro mesmo É mesmo Ah, tem como eu comer carne cru Eu comprei a televisão Você comprou a televisão É, eu comprei a televisão Eu comprei a televisão Quanto que eu venho? Ah não Por um real as coisas? Não, aumenta mais aí Então como eu aumentar mais? Tá, vai vender por um real, vai É um real Eu vou fazer um negócio doido aqui agora, Bernardo Oi gente, eu tô com uma Lamborghini Morre, merda Taca BMW BMW, acho que você nem sabe que carro é esse Eu não sei o que é BMW Mas sabe o que eu vou fazer agora? Vou roubar um carro Acabei de roubar A gasolina dele tá acabando Vou encher o tanque A gente também tem como Colocar gasolina Tipo Como que eu posso explicar? A gasolina do carro acaba E você tem como você colocar E eu atropelei aqui o outro menino Aqui ó Deixa eu colocar aqui Gente Só pra falar E tem como namorar menino mesmo É, tem como namorar Por exemplo Tá vendo essa menina aqui ó É só eu chegar nela E Boa noite E fazer isso Praticamente Eu também Né Fael Que eu tenho namorado também E você também Eu sei lá, Bernardo Eu tenho Então Então vamos aqui ó Vou comprar uma máquina de visão Ah, eu sem querer Eu matei os pessoal aqui E a gente Não dá E de dois Não dá pra jogar de dois Não, acho que dá Eu, Fael Já tentou aqui É verdade A gente não tentou não Bem, mas para Que você é mentiroso Eu já falei E essa aqui é minha casa, gente Meu carrão, Bernardo Carrão, tá miséria? Perdão Eu vou matar Eu vou matar algumas pessoas aqui Pra eu conseguir dinheiro Não 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 Sai daqui Tá roubando minha moeda Esses filhos Esses filhos Eu vou matar uma moeda Aqui, Zé Eu ganho a tudo meu Me dá mais moeda Me dá mais moeda Me dá mais moeda Ó, cara, minha pincelinha Me dá mais moeda Me dá mais moeda Aí, ó Isso Quero mais moeda Sai daqui também Quero moeda Eu só quero moeda Me dá... Me levanta, não Se levantar, vai ser pior Levanta, não Se levantar, vai ser pior Já peguei... Já peguei aqui... Algum... Minha moeda aqui, ó Acho que eu já peguei bastante... Levanta, não Eu vou roubar essa menina aqui, Bernardo Sabe o que eu vou roubar dela? Um beijo Ih... Eu vou roubar um beijo Bom dia Bernardo, bom dia Esse jogo aqui é praticamente igual a Minecraft Tipo, é quadrado, essas coisas É igual Não é totalmente igual Mas praticamente é igual uma cópia, né Bernardo? Ó, menino, roubou na minha casa Tá fora ação, vai embora Ó os pessoal entrando aqui pra roubar moeda Ó Quem entrar aqui vai tomar tiro Acabou... Que susto, eu achei que tinha acabado a bala Não acabou a bala desse jeito Não, eu achei que tinha acabado Ó, ó Achei o impostor, Bernardo Ó o impostor aqui, Bernardo Bernardo Ó o impostor Morre, impostor Morre Morre Impostor Ah, não Essa... 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 Pra que que você comprou pra minha televisão? Você é burro Aqui o cara quer... Pegar o dinheiro do Cadres É Cadres o dedo dele, né? Eu acho que é Essa aqui é a minha casa E eu vou dormir Porque já tá de noite Não é escapou meu guarda-roupa O que é, Bernardo? Ô Bernardo, olha o que que eu vou fazer Olha aqui que doido Bernardo, olha Olha aqui, Bernardo Eu vou pular... Olha aqui, Bernardo Olha aqui, Bernardo Eu consegui Sai da minha casa Não Eu ganhei 77 reais Sai da minha casa Sai Deixa eu ver aqui Algumas coisas Eu acho que eu vou ligar pra uma menina aqui Eu vou ligar pra... Essa daqui, ó Não Bernardo Vou ligar Ah Ela apareceu aqui do nada Peguei o dinheiro dela Bernardo Olha aqui Bernardo, olha aqui Bernardo, olha Bernardo, olha Olha, olha Vou ligar pra uma menina Eu vou chamar pra ela vir aqui, ó Apareceu do... Apareceu do meu lado E eu vou roubar um beijo Sai daqui Ai, desculpa Sai Eu vou entrar aqui no meu carro Você sai daqui Eu vou viajar, Bernardo Bernardo, eu vou viajar Sabe o que eu posso fazer pra eles não roubarem a minha casa? Nada Vou pular todo mundo Bernardo Tem como eu sair da cidade Eu acho Tem uma pracinha aqui, ó E eu tô na contramão Vou atropelar todo mundo aqui da pracinha Ah, não tem como Eu preciso achar um lugar pra eu estacionar meu carro Aqui, eu achei um estacionamento Aí, ó Pus a televisão aqui Tudo certo Eu dormo aqui E o carro aí embaixo Ai, cadê a menina? Ela entrou dentro do carro? Olha aqui Olha aqui Eu tô dormindo Eu tô dormindo Na praça Eu vou comprar um cachorro, eu acho Olha o Bob, Bernardo Igual o nosso cachorro, Zé Comprar ele Ó, gente Esse cachorro aqui é igual o meu É, já é pago Já é pago Usar Esse aqui já é de graça 90 reais 90 reais Vai, vai Olha aqui Olha aqui Eu tô dormindo, né? Olha o carro lá embaixo 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 E morro Mãe, Mãe Bernardo Ai, ai Consegui 90 Consegui 90 reais Tem como eu ganhar dinheiro Assim, nem nada Olha o tamanho desse troço Bernardo Eu acho que eu vou Depositar alguns dinheiros Não, não, não Olha, cadê a menina? Ô, menina Ai, eu adotei o cachorro Ela ficou com raiva E foi embora Vou pegar lá meu carro Vem, Bob Olha o cachorro correndo Eu pulo Ele pula também, ó Gente Ah, que susto Olha aí Fala Quem roubou teu carro? Vai dar feita Não Será que eu vou pegar o avião? Por que? Tem avião no seu, ó Tem como você ver Os caras pilotam no avião Então tem como eu pegar o avião, então Eu vou arrumar um jeito de pegar o avião O que é isso? É a música Não, eu sei que é a música Eu tô falando pra Isso aqui é o cinema Eu quero assistir Eu vou assistir esse filme aqui, ó Não O que eu tô arrumando? Eu quero Eu quero esse filme aqui, Bernal Não, não, não Sai, sai Eu quero assistir esse filme aqui, ó Não, não esse filme Esse filme aqui não Sai Ai Que foi, meu filho? Que bom Vamos, 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 vamos Eu vou assistir o filme Eu vou assistir o filme E vou encerrar o vídeo, tá bom? O cachorro O cachorro O cachorro Opa, opa Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Ai, tá todo mundo lá na rua, não, tá lá no Lujão, tá, eu vou, será que, ah, tem como, eu acho, é menor, tem que colocar o filme aí, Jô, ah, por que eu não assisti filme, não? Eu queria assistir filme, eu queria assistir filme, deixa eu filmar essa cadeira, ah, olha o bug, olha o bug, olha o bug, entrei dentro da parede, Bob, socorro, Bob, me ajuda, Ah, Bob, acho que tem água, acho que tem água no chão, não, ah, tá toda hora saindo, que merda, vai gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, e é isso mesmo, dá tchau Bernardo, tchau, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal, e é isso mesmo, até a próxima, e tchau.